E aí Mas esse coelho não se sabe assim É só uma pequena animação E agora é triste É difícil E agora é um tempo que ela é triste E agora é um bochinho e um amigo que não E agora é triste É triste É triste É triste É triste É triste E meu corpo e com seu perro mudou Tudo é mesmo, como era a única razão E agora é triste E agora é triste E agora é triste E é triste E eu não sei se vai passar É triste É triste E eu não sei se vai passar É triste E eu não sei se vai passar E eu não sei se vai passar E se um dia bebes a sofrer, deslizas por casa, vai faltar logo pra quê? E isso é... La Elha Cumbia com... Marquinhos! Marquinhos! Música Marquinhos! 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 Música Música Música